Vacrama no vídeo de hoje, estamos aqui na fazenda de Seu Geraldo Já faz um tempo que a gente não grava aqui, Vacrama Porque a gente está correndo, Vacrama, a gente está com uns projetos filmando As vaquejadas, fazendo o julgamento do boi de TV E graças a Deus, o mês passado a gente trabalhou bastante E já tem um tempo que a gente não vem aqui Apesar que está com esse cenário meio esquisito Que a gente está no período de seca Mas está valendo, né? E no vídeo de hoje, eu já vou estar indo na manga aqui para estar buscando A egona do cunhado meu, a Kiara Porque Seu Geraldo vai estar matando uma vaca Ele trocou com um rapaz, uma vaquinha que ele tinha aqui Para estar matando, porque a dele está com cria, né? Mas bora, vamos estar filmando para vocês Vou ficar brechinho aqui, vou pegar a Kiarona Depois de um tempão rodando aqui A cheira ali embaixo, olha lá na sombrinha Já está a Cebolinha, Kiara O Major está escondido ali por trás Oh, Kiara Bora ali para estar levando uma vaca Não, não corre não Deu ser, Major Não, eu trouxe o cabreço Já estava pensando em voltar Não está dando em vocês Mas, Cebolinha, espera aí, Cebolinha Eu vou, pelo menos não sei Ah, menino Vou pegar você aqui, filha Aí, ó, o Major Ah, o Major Ô, Cebolinha O cunhado meu vai estar fazendo a cirurgia Está vendo que ele tem um big lá Coisado Esqueci como é que é que fala Ah, esqueci o nome Mas ele vai ter que fazer uma cirurgia Está aí, o estranho é caro, menino Aí, o bagaceiro O bichão Está forte E aí, Major É, hein? Agora eu lembrei, ó Olha lá, no um big dele Vai ter que fazer a cirurgia É só a cirurgia É, quase mil reais Se tiver um médico veterinário aí, ó Que quiser Nos ajudar Para estar fazendo nessa cirurgia Porque isso não é bom Deixar, né? Atrapalhar o animal Eu falei que ia pegar a quinhara Acabei pegando Foi Cebolinha Achei que ela estava Não ia deixar a gente pegar Agora eu vou estar montando E você E essa cara Bora, Cebolinha Vou montar em você Ihul Bora, Cebolinha Ihul Cai não, Cebolinha Ah, entramos Aqui a velocidade máxima Uhul Vamos lá Yeah Ah, curral Uhul Bora Ihul Vamos lá Ó Vamos, boizão Ah, bichão Olha até os boizão Uhul, mas eu estou chifrudo, velho Ah, cheguei Aqui é os boizão Carreira Aqui também é do Pinhado meu Pensa nos boizinho Que está em hordias Refez, viu Que deu, adegona Pegando aqui agora Ele não vai sair ali não, viu Aqui deu sorte Para essa daqui, ó Era para Partir dessa para melhor Aí o seu Geraldo Falou que ela está com cria Não parece não Está uma vez em destranho Tem até umas quatro arrugas só Mas trocou ela em outra Um pouco maior que essa daqui também Mas dá uma carninha Aí como não é a carne para vender É só para consumo mesmo Para comer carne Uns dois meses Já come um quilo de carne por dia Ah, menino Aí o vacarão O seu Geraldo Fez negócio na vaquinha, né Não quis matar a outra Que estava perto de cria, né É, estava com cria E aí Mascou com dó É Eu paguei 150 para ela A mais, né Para ela não morrer Para ela não morrer, né Para ela não morrer, né Para ela não morrer, né Coloca a cria dela Para ser o seu padrinho É, lá que é isso mesmo, né Aí o menino trouxe, né Nós íamos lá buscar Mas o menino já veio trazer o gado É a vizinha aqui, né Vizinha Esse é o dono da bezerra Que eu montei nela de moto Ah, é Ele falou que viu ela tudo pelada Eu falei, pois foi eu Ah, você machucou o pé, né Foi mesmo pra caramba Eu sei gerado de moto Aí a vaca estava deitada na estrada, né Estava no barranco E desceu duas vezes Bem na hora que você foi passar E montou nela Aí o cara foi A anuvia toda pelada Eu falei, ó Aconteceu alguma coisa E você teve que ir no hospital, né Fiquei um bocado Trinta dias parados É, a finada vai ser essa daqui, ó Maior, né É, bem maior Ixi, é grande demais Você pediu 200 contras não Deu da lei, ó A cara de mal Respeitado Ó Essa noite Deu uma briga aí Se ele Ficou desse jeito Imagina o cara Que ele pegou, menino Ah, menino Preparando pra matança da vaca Matança da vaca Melhor os canivete Seu Geraldo já tá marcando o lugar aqui pra Tá levantando a vaca Aguera, trem seca aí Ontem foi São João Ragrama Tá moída aqui A carne acabou É, honra Aí sim Não deu pro São João Agora é pra São Pedro São Pedro não, é Agora é pra São João Ter São Pedro É, São Pedro Aniversário da mulher, né Ô, aí é romante, menino Dona Lúcia vai fazer aniversário E já tá matando a raca Quase Dona Lúcia Chamava Pedralina Era Andou Andou Pronto A gente aqui passa na corda Você acha que não é da conta de segurar ela? Não, não segurar nada na corda não Ainda tem que fazer igual aquele dia lá Vai passando um poste aqui Levando em outro Tinha que ter outra Outro laço desse, não? Tá de boa A galera tá vendo que tá amarrada Vem aqui na frente assim um pouco, Janto Mas eu Vem pra casa aí, Janto Já passa nesse dia Vem cá, vai Tá que não levando o pau Que rápido É Ela vai sair Não tira aqui não Que ela descer Vai, vai Passa, passa, passa Vai Segura Solta, solta Sai Ó, tem um novato Duque Ele vai na venta mesmo Voltamos Já É, já finalizou O serviço aqui da vacuna Agora que vai começar Pendurar ela aqui agora Não é? Vai tirar o laço mesmo? Vai tirar o laço mesmo? Tirar o laço? Não corre não? Tá aqui não, Saru é onde? Ele tá fingindo de morto Mata ele Tá enxadão Vai passar a graça Passar a furguia aqui ou lá de cima? Não, lá onde você jogou o primeiro dele Aí, ó Olha aí Ó, menino Chegou o dono da fazenda Olha a cara Olha a cara de respeitado Segura aí, ajuda Segura aí, velho Aqui é criado com barra de porco Ué Não é no BH que compra não Não é no mercado Segura, Miguel Não, ela corre Depois cresce e quer ser vegano Não dá da conta ser vegano Pois cresce e quer ser vegano Você já pensa em ser vegano, seu Geraldo? Ai Ai, papo Sai, tê de banda Não, menina Aqui é criado com barra de porco Aí depois comenta um peão aí Ai, vai deixar esse menino com trauma Que trauma, o quê? Eu quero comer Trauma é meus A última peça Show Ah, menino É, menino Começou a destrinchar aqui Começou não, já Destrinchamos A metade da raca A metade é o quê, João? A metade é o meio É não, é uma banda É uma banda A outra vez é a outra metade Vê, ó Bora ver se vai vender gato Como é que é? Faz? Vai matar gato no outro ano Você tá matando gato todo mês? Se pegar no caipro Mata gato no outro mês Bora Vai, precisa ser pra mão esquerda Muita mão Vai, se pegar no caipro Mês que vem Vai pegar na terra Não vai nem escudar, né? Não vai matar mês que vem não Mas no ano que vem Aqui não vai ir aquele lá Que já vai cata Deixa eu ver se eu vou matar um galinha Eu já vejo muito horrível Tá doce aí na raiz Fala aí que eu jogo Vai, 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 vai Oh, vai galinha Na raiva é galinha? É um peixe Meu caso Mas me deu pra minha bunda Vai cagar na casa Não tá achando água de comer não Uai Uai Não vai alcançar nem a vaca E também que Valentina não tá aí Essa é bem na testa dela Chega Nossa, brincadeira dividida Brincadeira dividida Carvalho Seu geral da açougueira Vai tirar a picanha agora, seu geral? Daqui a pouco É, menino Sobrou só o sardinho aqui Olha o parturão Benzadeus Você tá doido? Também já tá escurecendo Nossa senhora Moído, viu? A chinha deu trabalho A gente não tem prática Agora a gente vai tá indo embora Vamos lá pra casa É... Depois nós voltamos Tem que ir hoje pra tratar da tropa